Pois agora sim chegamos àquele momento tão esperado, pois é o papai e o marido que vai dar início à pausa. DJ, pode soltar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora o paizinho, o Thiago. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL